Brasileiro, hein? O Paraguaio Romero, um dos principais destaques da goleada no São Paulo por 6 a 1, foi o personagem da entrevista coletiva dessa quarta-feira lá no Corinthians. A reportagem é do Filipe Sboril. Férias? E nada! Mesmo com o título brasileiro assegurado nesta temporada, tem jogador que precisa mostrar serviço. É o caso do atacante Romero, que teve poucas chances como titular em 2015, e agora quer jogar de qualquer jeito, deixando o descanso de lado. A gente já é campeão, mas a gente quer fechar bem o campeonato ainda, e na frente tem dois jogos difíceis, e a gente quer ganhar os dois jogos para sumar os pontos. Um grupo vencedor que quebrou recordes com mais esse título. São 80 pontos conquistados até o momento. Mesmo o número de pontos que o Cruzeiro fez o ano passado. Como ainda faltam duas rodadas, pode até chegar a 86. Uma fome de vitórias que parece não ter fim. Eu desejo do grupo, mas que nada. A gente, como falei, quer sumar ainda os pontos que ainda tem por sumar. Então, como falei, ainda a gente tem a cabeça no campeonato, quer fechar bem o campeonato para ficar na história do Corinthians e também do campeonato brasileiro. O planejamento para 2016 já começou aqui no Corinthians. A diretoria corre atrás de reforços para a disputa da Libertadores. Os dois primeiros são o goleiro Douglas e o meio campo Alain Mineiro, ambos do Bragantino. A gente tem um grupo muito forte, né? Demonstrou ao longo do campeonato. Se vem os caras para sumar, vai ser muito legal para nós. A gente trabalha, está ligado sempre, respeitando outros times, mas o Corinthians nesse ano foi muito superior. Fica então a expectativa de Romero fazer um bom futebol, assim como teve contra o São Paulo no final de semana. Vontade não vai faltar. Eu não vim para aqui para brincar, para estar de brincadeira aqui. Eu vim para fazer história, o que eu falei quando eu cheguei aqui. Infelizmente, eu não tive muita oportunidade de jogar, mas agora no domingo teve oportunidade e demonstrei que sempre estou com vontade de jogar, de ficar aqui. Então, graças a Deus, no domingo foi um jogo muito especial para mim. Tenha certeza, Romero, que não foi especial só para você. Afinal, não é todo dia que se marca gol. E se vence o rival São Paulo por 6x1. Gol do Corinthians! Gol do Rio Romero!